Bem-vindos ao canal Delícia de Ver! Hoje eu trago um truque muito bom para fazer crescer o cabelo como você nunca viu. Esta mistura vai deixar seu cabelo muito bonito e vai fazer o seu cabelo crescer muito rápido. É muito fácil de fazer e você precisa de poucos ingredientes. O primeiro ingrediente que vamos usar e que vai deixar seus cabelos lindos é o café instantâneo. Usaremos duas colheres pequenas de café, que ajudará a limpar nosso cabelo e couro cabeludo. E além disso, a cafeína ajudará a ter folículos capilares saudáveis para que possamos aproveitar seus benefícios na circulação sanguínea do couro cabeludo. Isso nos ajudará a ter um maior crescimento dos cabelos. Vamos estar usando também duas colheres pequenas de açúcar mascavo. Usar açúcar mascavo é muito melhor do que o açúcar branco para o cabelo. Ele possui grandes benefícios que você pode desfrutar em seu cabelo. Além disso, vai ajudar a limpá-los e regenerar o couro cabeludo. E principalmente para evitar que seu cabelo continue a cair. Usaremos também uma colher de chá de óleo de rícino. O óleo de rícino é ótimo para dar brilho e nutrir as pontas, removendo as pontas duplas do cabelo. Também ajudará nosso cabelo a ficar em ótimas condições para crescer forte, encorpado, rápido e saudável. Vamos usar meia xícara de condicionador. E misturar muito bem até que tenhamos uma consistência cremosa. Aplique no cabelo seco da raiz até as pontas e deixe por cerca de 30 minutos. E depois lave o cabelo como de costume e repita essa mistura toda vez que for lavar o cabelo semanalmente. Muito obrigada por assistir! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este.